Aplausos 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 Enquanto descansa carrega pedra meus amigos Enquanto descansa, Domingão Vazio da abelinha Vamos lavar a nave pra ficar tudo bonitinho Atenção, vamos lavar É um lavador indiano, galera tudo indiano aqui Vamos ver se eu mostro isso pra vocês, estão tudo olhando eu gravar aqui Coloquei pra dentro meus amigos Vamos lavar a nave, vamos lavar a nave Olha aí, parece-me que eles lavar bem limpinho, viu? Olha o quadradão aí, coisa linda O quadradão, galera Motor Cumes Show de bola, né? Deixa eu pagar ali Depois eu vou mostrar o antes e o depois de vocês Segunda-feira, amanhã eu vou ver se eu Encontro uma roupa pra comprar a gradinha, 100 dólares A beia, tá aqui Ah, bonitana Bonitana Olha aí meus amigos E aqui nós vamos lavar o cargueiro Depois ficar por aqui Tem um posto aqui na frente, ó Loves E aqui que eu vou ficar o meu domingão inteiro aí Beleza? A galera A galera A galera indiana Paquistão tem muito aqui galera Muita galera trabalhando no caminhão, viu? São bem bonzinho eles Bem bonzinho Gente boa de conversar, cara Tá? Então tamo aí Aqui tem um negócio de vender os burritos Acho que eu vou comprar um lanjinho pra mim aqui Comidinha mexicana, né? Esperar lavar ele primeiro Paguei mais caro porque eles tão lavando na mão, tá vendo? Tudo no escovão, ó Tudo no escovão Por isso que eu paguei mais caro Se fosse só bater o jato ia ser mais barato Mas daí não fica bem limpo, né? Beleza? Então Parece-me que é bem limpinho Lembrando que a galera aí, ó Tudo da Índia Tudo indiano trabalhando aí, ó É americano danado, ó Tá ficando bonito meus amigos Tá ficando bonita a nave Tudo lavado na mão no escovão, olha lá Tudo no escovão Show de bola Tô gostando da lavada Paguei caro, mas vai ver resultado Tomara que não chove agora, né? Que o Paulão lava o caminhão e chove, galera Olha o Paulão lava e chove Tá vendo? Falei pra vocês que o rapaz sobe lá em cima, ó Olha lá Tô falando que o negócio é bem lavado, ó Beleza? Limpinho, cheirosinho Depois eu também vou tomar banho depois, né? Fedidinho mesmo Meus amigos, tá vendo que ele tá com essa touca roxa? Eles usam turbante mesmo pra trabalhar Eles colocam lá O do azul também Eles colocam uma touca em cima do turbante Eu digo assim, conforme como é a religião forte deles Mesmo pra trabalhar eles não tiram o turbante Deve tirar esse turbante só pra tomar banho, galera Tá vendo? De barra daquela touca azul De barra da touca azul dele tá com o turbante Só pra vocês verem como é que a religião deles é muito forte, galera Beleza, meus amigos? Pra mim ficou limpo Tá feio sem a gradinha Mas igual eu falei pra vocês Final de semana, correria Não deu pra comprar Mas tá limpinho Aí Beleza? Torcer pra não chover Paulão lava o caminhão e chove, né? Esse vai ser o final de semana do Paulandinho aqui no posto, meus amigos Tá passando pretinho Eu paguei 15 dólares pra ele passar os pretinhos no pneu da carreta e do cavalo 15 doleta Você vê, ó, lavou o caminhão Ainda tem abelha voando aqui, galera Essas abelhas são filha da mãe Caminhão lavado e tão aí voando ainda São bem caprichoso, cara Então eu... No dia que passar por aqui eu lavo aqui de novo, ó São bem caprichoso E eu falei com o outro rapaz que tá lavando o caminhão ali Ele falou que sempre tem de lavar aqui também Que ele gosta dos meninos aqui, ó Postei no posto aqui, achei a vaguinha O caminhão vai ficar limpinho e parado aí, né? Beleza? O que eu quero mostrar pra vocês é o boiadeiro Tá aqui, galera? Olha! Rapaz, é bonito demais, viu? Dá licença, chegou aqui e parou Olha aí Um clássico antigo Deve ser 97, 98 Não é novo Mas é bonito, moçada Olha aí Dois andares ali pra puxar as vaquinhas Tá vazio, né? Tá vazio, mas dois andares Lindo, lindo o caminhão do menino aí, rapaz Parabéns pra ele, viu? Parabéns Deve ser motor Caterpilla Tomar um banhão, meus amigos Comi um franguinho ali Me deu um acioneiro Mas eu vou tomar banho Porque depois da preguiça Não dá vontade de tomar banho Deixa eu mostrar um negócio interessante Que tem nesse posto aqui Que é a primeira vez que eu tô vendo Deixa nos comentários Olha aqui Os tanques, cara Os tanques é pro lado de fora Não é enterrado na terra, tá vendo? Agora o porquê eu não sei É a primeira vez que eu tô vendo Foi ali que eu lavei o caminhão, ó É uma empresa Não é do posto, né? Mas voltando ao assunto aqui, ó Eu nunca vi isso aí, galera Tá vendo? E o posto aqui é zero Pode ver que Não tem um ano que foi construído aqui, ó Olha o meu caminhão ali Zero bala o posto, tá vendo? Zero in Agora fizeram os tanques por fora Eu não tô entendendo Não, na primeira vez que eu tô vendo Aqui Os barriga de aço, ó Que transporta os combustivos É da mesma rede do posto, tá vendo? Não é terceirizado É deles mesmo, cara Olha que show de bola Pra quebrar o vento aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é Estrutura pra quebrar o vento Pra cortar o vento Tomar um banhão ali E já nós conversamos mais Meus amigos, olha o tamanho do banheiro Olha o tamanho do banheiro Tem dois chuveiros Sai dois chuveiros Um no meio e um em cima Shampoo Show de bola, né, meus amigos? Paulão vai tomar aquela ducha agora Esse banheiro aqui Tem toalha azul, cara, ó É Vai vendo Toalhinha azul pro camarada Atenção, Bruno A tádiva do rinho Bruno vai dar um tapa na Paulão vai dar um tapa na barba aqui Atenção, atenção Uma tádiva dos ninjas Tchau, agora sim, meus amigos Paulão tá Cabelinho na régua Deu um tapa na barba Hã? Descansar, galera Descansar que amanhã nós carregamos Duas cargas já agendadas pra frente Meus amigos Meu final de domingo aqui Tô vendo as repercussões das políticas E fiz uma jantinha pra mim Olha aqui, meus amigos Olha a jantinha do Paulandim Diz que a comida tem que tá colorida pra ser boa Tá aqui Tá colorida, ó Fiz uma vagem Eu amo, cara Eu amo essa vagem aqui, sabe? Coloquei vinagre e azeite Meia batata doce Essa é a minha janta E tô no posto aqui, né? Tomei banho Agora esperando amanhã pra nós Em busca de carregar o caixote Beleza, meus amigos? Pablinho Bom dia, bom dia, meus amigos Vamos carregar o caixote Vocês vê que Que loucura, galera, ó Lá em Orlando É nove e quarenta e oito Dez horas da manhã em Orlando E aqui Cinco, seis, sete, oito Sete, oito, nove, dez Aqui é sete horas Sete horas da manhã E tá de noite ainda, cara De noite aqui na Califórnia Tô na região de São Francisco E Nós vamos carregar o caixote agora, beleza? Vamos fazer um cafezão Já tô preparando o almoço Paulão, ó Paulão, olha pra frente Preparando um almoço aqui Porque hoje vai ser correria Tanto carregar e rochar o bambu Já viu como é que vai ser o dia, né? Então, acompanha com nós aí Meu dia Acordando agora aqui Meus amigos, cês tão vendo aqui, ó Quem já viajou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina Isso aqui é Varja, galera Varja que fala É plantação de arroz Só que é claro que agora não tem arroz aí Tá vendo essas lagoinhas aí? Não, isso aí eles esgotam a água a hora que eles querem E enchem a hora que querem Então eles esgotam, plantam E depois enchem de água Dá aquele arroz Coisa mais linda do mundo Paulão é muita informação Paulão é do agro Paulão é do agro, meus amigos Califórnia muito Região produtiva aqui Uma região do agro aqui, cara Tudo lavou aqui, meus amigos Olha aí que coisa linda Que vocês dá pra ver na filmagem, né? Que tá amanhecendo o dia Pra vocês terem uma ideia, galera Pra mim aqui vai dar seis e... Seis, sete e pouquinho Lá em Orlando já tá dando onze horas Vá Que que é sete, oito, nove, dez Onze Onze horas em Orlando e aqui Sete horas da manhã E tá noite ainda, meus amigos Tá noite ainda Meus amigos Atualizando Atualizando vocês, galera Tava indo Olha aqui a bandeira Onde veio o carregamento Na verdade eu já não fui antes Ó, tudo lavou aí, ó Tudo lavou Olha o bitrem ali E... Minha nora acabou de chamar aqui E falou Para, para, onde você tá indo Para, foi o que aconteceu Cancelaram a carga Então vai vendo, galera Por isso que eu já não fui antes Porque... Costuma acontecer isso Quando você pega uma carga muito boa Ainda mais aqui na Califórnia Que aqui é ruim de frete, galera Ruim E ela foi cancelada a minha carga Tá vendo se consegue resgatar Se alguém deu um preço menor Então vou dar uma paradinha aqui Já atualizo vocês aí, galera Curti essa paisagem aqui Você vê? Vida do caminhoneiro não é fácil não, meus amigos Não é fácil, meus amigos Alguém falou que é fácil Mentiu Indo buscar uma carguinha top Aqui na Califórnia Já às vezes a gente sai vazio daqui Parece que tá dando zebra Tô aguardando aqui no acostamento Já tava indo metade do caminho buscar Vamos ver o que vai acontecer aí Ó, tá louca lá atrás de mais carga Vê se consegue resgatar essa Já eu deixei saber aí Olha que região bonita aqui, meus amigos Só fazenda Olha que imagem, cara Ali tem cavalo Esse lado da Califórnia aqui Do lado do São Francisco É muito bonito Muito produtivo Pra quem foi criado na lavoura igual eu, cara É bonito, viu? O caminhão tá limpinho Lavei ontem Vamos aguardar aqui o desfecho Descarga aqui na... Nesse estado da Califórnia É bem complicado aqui, meus amigos Bem complicada as cargas aqui Explosão Explosão é pra trabalhar... Pra puxar trabalhadores aí da lavoura, sei lá Aqui não tem muito sistema de transporte aqui Ô ônibus na rodovia Quase não vê, vocês estão deixando os comentários aí Dei tchau pro tiozinho Então, meus amigos Nem tudo são flores Nem tudo são flores Já tô parado uma hora e meia aqui E... Tinha uma carga... Tinha duas agendaram pra frente Agora eu tinha que pegar uma lá pra outra da segunda Não tá dando certo E pra mim hoje Hoje é uma segunda-feira Quinta-feira vai ser o maior feriado do ano aqui E daí se eu ficar... Se eu não descarregar até quarta Vai descarregar só na segunda Então tamo mudando os planos aqui Ver se eu pego uma pra casa Daqui da onde eu tô Pra Orlando São 3 mil milhas, galera 5 mil km 5 mil km Ela tá fechando uma carga top pra mim da galáxia Pra mim e pra casa Que eu vou fechar a semana com chave de ouro Que é difícil carga boa aqui Mas... Tamo... Tamo atrás aí Beleza? Paulão tá meio nervoso aqui Atenção, vou fazer a foto A foto, a foto, a foto, a foto Não adianta, galera Tem que fazer do limão a limonada O caminhão tá limpinho, tá vendo? Fazer do limão a limonada Paulão vai bater um rango Sabe por que eu já deixei aqui? Bem... Bem aqui Que se eu for pra aquela rodovia ali Eu tenho que fazer um retorno aqui, ó Se eu for pro outro lado eu vou pra lá Então... Tamo aqui na expectativa da carguinha sair Já tá quase fechada Quase bateu o martelo E... Tá aí a nave, cara Coisa mais linda do mundo a nave Quanto mais se agradece Mais Deus te abençoa Beleza, meus amigos? Tamo aqui na expectativa Ao zoom, ao zoom, ao zoom Ao zoom, ao zoom Ao zoom, meus amigos Amor, tem a coisa mais linda aí Beleza, meus amigos? A expectativa aqui já não deixa vocês saber aí Meus amigos, não adianta chorar Não adianta espernear Pra vocês verem que não Acontece só coisa boa Com o paulandinho Tô parado aqui já Uma hora e quarenta minutos Uma hora e quarenta e cinco Eu vou até comer Porque a hora que sair O rojão vai ser grande pra nós andar Olha aqui Pegando uma sardinha aqui, né? Vou comer uma sardinha Eu fiz um brócolis aqui De manhã Acho que eu mostrei Brócolis Abobrinha Que eu amo Diz que a comida tem que ser colorida Pra ser saudável Tá aí a minha comidinha Beleza? Batei um rango que a hora que sair Nós vamos sair Catando com a vaca aqui Que nem se diz, né? Beleza, meus amigos? Comprei um chocolate aqui Mas Aí dois dias Nem abri ele ainda Mas parece que é bom, galera Parece com bastante castanha no meio, né? Mas tá aí Paulão tá estressado Paulão quer ir pra casa Dois final de semana fora, cara Não é fácil, não, viu? Meus amigos Eu tava até cochilando ali A quieta ligou Você tem que tá lá agora Rapidão, em meia hora E eu tô indo aqui, ó Palhada de arroz do lado de cá, ó Palhada de arroz Olha aí as vargens Igual tem no Brasil, meus amigos Que show de bola, né? Eu viajava de caminhão Pra quem não conhece eu aí Eu fui seis anos e meio Sete anos caminhoneiro no Brasil E conheço a maioria dos estados aí do Brasil E eu sei que Santa Catarina, Rio Grande do Sul Tem muito Essa chama de varja, varja Isso aqui vocês tão vendo Tá alagado Quem não conhece E quando eles querem Eles esgotam a água Pelo canal e seca Faz a plantação Depois enche de água de volta Dos dois lados aqui Coisa mais linda do mundo Tô na região agrícola E vamos fazer Encher o caixote aqui, meus amigos Paulão tava cochilando Fiquei umas três horas E pouco parado ali Você tá doido? Mas saiu a carguinha Califórnia é ruim de carga Aí as abelhas As abelhas As primas As primas As primas Pra quem não viu Descarreguei a abelha aí ontem Domingão Hoje é segunda-feira pra mim, galera Segunda-feira Olha que paisão Olha essa casa da fazenda, meus amigos Não, não, não Olha a casa da fazenda Pra vocês terem uma ideia Que coisa mais linda No meio do banhado, meus amigos Olha aí Que coisa mais linda Agro Agro é vida Agro é negócio Vou deixar no rapidinho Pra vocês verem aqui Olha que lugar lindo, meus amigos Olha as folhas das árvores Tudo amarelinhas Tudo é plantação de pêssego Pêssego do meu lado esquerdo Olha aí Muita agricultura Muito forte aqui, meus amigos Na Califórnia onde eu tô Aí, eu já vou carregar aqui, ó Já cheguei no carregamento Falta uma milha Um quilômetro e meio Mas olha pra vocês verem, galera Só fruta Verdura Legumes Cara Muito, muito, muito bonita Essa região aqui da Califórnia, viu? Nunca tinha vindo aqui Primeira vez que tô vindo Pra esse lado aqui, né? Lindo, cara Olha aí, ó É tudo quanto aqui Acho que é castanha, ó Ou é abacate Castanha, castanha Show Dos dois lados aqui é castanha Show de bola, né? Não tá frio aqui não, viu? Não dá pra sair de camiseta aqui fora Tá fresquinho aí Acho que ele tá uns 17, 18, 19 agora O clima aqui é agradável Olha aí, meus amigos Madeira beneficiada É o que é o carregamento Nossa Madeira beneficiada Tipo pra fazer armário Pelo que eu tô vendo aqui, né? Não cheguei ainda não Tô chegando junto com vocês Ou vocês estão chegando junto comigo, meus amigos Vamos entrar pra dentro Só benção Só benção Só benção, meus amigos Tá vendo? Deu uma enroladinha Pra daqui, pra dali Cancelou carga Queto correu Fez a correria Fiquei parado lá um tempão Mas a prancha é essa aí Que vocês estão vendo, ó Cancela uma Nós arrumamos a outra E carrega antes do meio-dia ainda Pra mim aqui vai dar meio-dia agora Enrolou pra caramba Mas não Vamos carregar o caixote como não gostar da prancha fui ali falar com ele, nem esperou chegar falou assim ó, encosta aqui, encosta aqui ó o boneco do João da América galera ó o boneco, segue o menino lá, o menino sangue bom vídeozão nosso, bombô menino sangue bom, beleza? segue o João da América aí, o Bruno vai deixar o canal dele aí então é isso aí meus amigos, eu vou encerrando aqui olha que nave lindo Música Música